Olá, voltamos com o Jornal da FSM. A editora da FSM acaba de lançar uma promoção nas compras pelo seu site www.fsm.br barra editora. Vários títulos estão com desconto de até 50%. A promoção é válida em todo o território nacional com encerramento no dia 11 de abril. E no último sábado, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, visitou a FSM para apresentar as perspectivas da pasta que assumiu recentemente no governo do Estado. E nós conversamos com o diretor do Centro de Ciências Rurais, que esteve presente no encontro do ministro com autoridades da universidade no gabinete do reitor. A parceria do Ministério da Agricultura com a área de Ciências e Engenharias Rurais da UFSM existe desde 2006 no setor do leite. Uma das principais propostas discutidas na reunião do último sábado foi o investimento na formação de produtores rurais. O ministro afirmou que a UFSM terá um papel importante na modernização da agroindústria no sul do país, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O Centro de Ciências Rurais será uma ferramenta que vai fortalecer o contato com o produtor rural da região. Nós temos que articular, nós como direção do centro, motivar e fazer com que projetos possam realmente acontecer da forma como já estão acontecendo. Nós temos projetos na parte da agricultura familiar com o INCRA, que é muito importante. Nós temos também participação, por exemplo, na parte da agricultura de precisão, que já é um projeto que melhorou e aumentou muito a produtividade da parte da agricultura brasileira. Também nós temos a parte de reflorestamento também, que já existe. Essa parceria vem para fortalecer o reconhecimento da UFSM no desenvolvimento da agropecuária no país. A universidade já está inserida em programas junto com o Ministério da Agricultura. Nós temos o georreferenciamento da pecuária, que é um programa feito aqui para o nosso centro, que é um programa nacional, onde se tem um controle do rebanho, principalmente da parte da agricultura, da parte de vacas leiteiras também, que você tem condição em tempo real quantos animais tem naquela região. Isso é muito importante. Se por acaso acontece uma enfermidade, você tem condições de saber quais as medidas que você pode tomar, quantos animais existem naquela região, quantos devem ser vacinados ou mesmo sacrificados para evitar que o problema realmente possa aumentar. O encontro contou com a participação de professores e pesquisadores do CCR, além do presidente do Sindicato Rural de Santa Maria e representantes da Prefeitura Municipal. A pró-reitoria de extensão do FSM informa que foram prorrogadas até a próxima segunda-feira as inscrições do curso de formação continuada de conselheiros municipais. Bom, esse curso aí faz parte das ações do Proconselho. É um programa que visa estimular a criação de novos conselhos municipais de educação e o fortalecimento dos conselhos já existentes. Com participação gratuita, o curso é destinado a membros de conselhos municipais de educação e técnicos do quadro efetivo das Secretarias Municipais de Educação. Há 160 vagas abertas, as quais podem ser candidatar conselheiros e técnicos de qualquer município do Rio Grande do Sul. A inscrição pode ser realizada pelo e-mail. É conselhomunicipal.fsm.gmail.com. A duração do curso é de 180 horas, sendo a sua maioria na modalidade à distância. Haverá dois encontros presenciais em Santa Maria. A UFSM é um espaço que oferece diversas oportunidades para quem faz parte da instituição e também para a comunidade de Santa Maria e da região. Saiba agora algumas que estão disponíveis no momento. Oi, Jair. O programa de educação tutorial PET do curso de Engenharia Civil da UFSM abriu seleção para a vaga de um bolsista e outros 19 para suplentes. As vagas são para alunos do segundo ao sétimo semestre e as inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de abril na coordenação do curso. Os alunos devem apresentar histórico escolar atualizado, índice de desempenho acadêmico, currículo látis e carta de apresentação. A Escolinha de Artes da UFSM está oferecendo vagas para crianças de 6 a 12 anos nas quartas-feiras pela parte da tarde. As inscrições podem ser realizadas nas quartas-feiras de tarde ou nas quintas-feiras de manhã na sala 1123 do prédio 40. E as inscrições para o teste de suficiência em língua estrangeira estarão abertas até ao dia 10 de abril. As provas ocorrem no dia 9 de maio e podem participar alunos de pós-graduação, professores, servidores e alunos do último ano de graduação. As línguas disponíveis são alemão, espanhol, francês, inglês e português como língua estrangeira. As inscrições podem ser feitas no portal do aluno, portal do professor ou portal do RH dependendo da categoria funcional do candidato. Vitória Londro para o Jornal da UFSM. É contigo, Jair. Está certo, passamos agora um breve intervalo, voltamos logo com uma história de uma vida exemplar aqui no Jornal da UFSM.